Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Luiz do Mal e eu vou fazer agora mais uma sessão da jogatina do jogo Dark Souls Bom, eu já joguei aqui um pouco, na verdade, avancei mais da metade aqui do caminho até o chefe só que deu um problema na gravação, então eu voltei tudo tô voltando aqui do ponto inicial da grande muralha de Lothric tá, então, vou descansar aqui na fogueira, vou dar respawn naqueles inimigos Bom, saí, tá, como eu tô na forma em brasas, eu até posso sumonar alguém aqui pra me ajudar mas eu não vou fazer isso, vou ir sozinho Aqui nesse caminho à frente, ele só é interessante se você já tiver aberto um dos atalhos aí próximo ao chefe Como eu ainda não abri esse atalho, vou fazer o caminho tradicional mesmo Bom, vou começar matando esse carinha Tá, aqui tem mais alguns que você tem que matar Esse daqui eu vou chamar ele com a flecha Tá, porque ele me atrapalha, que eu tenho mais um carinha ali do lado direito Ele fica só esperando pra me atacar também Vamos lá Vem cá Valeu Aquele ali que tá se lamentando, né, vamos aproveitar Mais um backstab bem sucedido Tá, vamos matar o carinha daqui de dentro Porque ele vai me atrapalhar daqui a pouco Ah, uma arma fechada Morreu Tem mais um aqui Tem mais um aqui Morreu também Quando você estiver enfrentando esse chefe Principalmente se você enfrentar sozinho É bom você adicionar ataques elétricos, né Na sua arma Você pode achar a resina de pinho dourado Subindo, né, por essa plataforma que eu vim E caindo Nessa beirada aqui Quando você fizer isso Vai ter um corpo aqui, né É que eu já pilhei esse corpo E ele não tá mais com o item Mas normalmente o item fica ali Tá, então isso ajuda bastante a enfrentar esse chefe Porque como ele é um chefe de gelo Ele tem uma resistência muito baixa A ataques elétricos Então vamos lá Continuando Aproveitar aqui que ele tá Distraído Ok, esse foi eliminado Ah, esse aqui eu não preciso necessariamente eliminar Aí já que ele deu as costas pra gente, né Vamos aproveitar essa oportunidade Bom, aqui tem um dragão Se você for rápido Você consegue passar dessa parte aqui Sem ter que enfrentar os inimigos Porque o dragão Ele vai dar dano Em todo mundo Em você E nos inimigos Então desce aqui Sobe a escada Deixa eu só ver se não tem ninguém Atrás de mim Porque às vezes quando você acha Que você tá tranquilo Sobe um carinha Por trás de você Ui, né Bom Aqui vai ter um cavaleiro, né Que ele fica andando De um lado pro outro O ideal é que você evite ele Já que ele é um inimigo Razoavelmente forte Pro seu nível inicial Nessa parte Ali embaixo tem uma caixa, né Um baú Só que não mexa nesse baú Porque ele é um Mimic Se você tocar nele Ele vai te devorar Tá, o inimigo passou A gente pode Seguir adiante Vou pegar esse item Isso aí Deu as costas É isso que acontece Tá, aqui você pode subir A direita Por quê? A próxima bonfire Vai estar aqui A próxima fogueira Eu não vou descansar Porque eu ainda tô Com todos os frascos Aqui Com os frascos De estas flasques Aqui Tem dois inimigos Que ficam aqui embaixo Um deles Fica passeando O outro tá Parado Quietinho No lugar dele Se você chegar perto Ele vem atrás de você Opa Tô ruim de mira aqui Vamos lá Sobe aqui Rapaz Vamos Ok Ó o outro ali No cantinho Bem escondido Ó Fechado nele Só pra dar uma ajudada Bom Nessa parte aqui Vamos tentar te emboscar Tem um inimigo Que ele vai subir Aqui pelas escadas Espere ele terminar De subir Se você usar Arco e flecha Já aproveita Pra dar uma Fechada aí Na testa dele Ok Ele tá morto Tem aqui que tá Emboscada Tá cheio de inimigo Que vai ficar pendurado Aqui nas beiradas Né Só esperando Você passar perto Aqui tem um inimigo Que se transforma Tá Primeira vez que você Matar ele Eu aconselho Que você mate Ele Depois dele Tá transformado Porque ele vai dropar É uma pedra de titanita Que é útil Pra você fazer Upgrades Aí na sua arma E Ele vai dropar Também Um braseiro Se você conseguir Matar ele Antes dele se transformar É A primeira vez Que você estiver Passando por aqui Ele não vai mais Dropar esses itens É uma maneira fácil De matar ele Quando ele se transforma Mas se você usar Arco e flecha É Ficar escondido Aqui em cima Né Porque Basicamente Esse tipo de inimigo Ele não sobe escada Então você consegue Acertar ele Com as flechas Tranquilamente Sem sofrer dano algum É o que eu tô fazendo Aqui Basicamente Né Dessa vez Eu não consegui matar ele Antes dele se transformar Acho que eu precisava Estar com um pouquinho Mais de destreza Aí Pro arco e flecha Tirar um pouco Mais de dano É Não adianta Tentar me morder Não Você não vai conseguir Vamos lá Só mais uma flechada Oh Difícil hein Tô ruim de mira Aqui Pronto Vou descer Agora que ele Foi eliminado Tem mais alguns Inimigos aqui Eu gosto de matar Esses atiradores Porque Aqui Nesse trecho Específico Do jogo Tem alguns inimigos Que ficam ali na beirada Te esperando Você pode eliminar Eles primeiro Aí você não precisa Lidar com quatro inimigos Você vai lidar Só com dois Tem alguns itens bons Aqui nessa entradinha Mas tem um inimigo Forte ali Vou deixar isso Pra depois Meu objetivo É pelo menos Abrir um atalho Aqui pro chefe Vamos lá Morto Aqui na parte de baixo Tem mais uma emboscada Vou ver se eu consigo Jogar uma bomba Ali E desfazer Essa emboscada Vocês já viram Que eu tenho Uma mira incrível Bom Acho que não vai dar Então eu vou descer Mesmo Correndo A gente resolve Isso daqui Vamos lá Não precisa Te enfrentar Aqui também Tem um inimigo Forte Aconselho você A deixar Esse inimigo De lado Logo que você Sair aqui Vai ter um arqueiro Tentando te acertar É fácil Eliminar ele E aproveita E elimina Esse outro inimigo Também Ok Vou pegar Esse item Antes de abrir O atalho Ok Então aqui em cima É onde você Abre o atalho É pra ficar Mais fácil De chegar Até o chefe O problema É que tem Uma pequena Emboscada Aqui Então elimina Esse carinha Primeiro Seja um pouco Melhor de mira Do que eu Ok Eliminado Quando você Chegar em uma Determinada parte Aqui Eles vão começar A subir Se você correr Vamos lá Vamos correr Eles vão te acompanhar Só até uma certa parte E depois eles desistem Então fica fácil De você Se livrar Dessa emboscada Aí é só você voltar Mirar o arco e flecha Em cada um deles E esses inimigos Aqui eles são fracos Eles morrem Com uma flechada Na cabeça Só Esse eu errei Ok Vou pegar Esse item Aqui do lado E aqui é onde A gente abre O atalho Sobe Esse elevador Aproveita Para pegar Esse item Que está aqui No canto Que é uma faca De arremesso E destranca Essa porta Porque essa porta Ela só pode ser Destrancada Por dentro E aí você Abriu o atalho Que leva Aquela primeira Bonfire Assim que você Entra na muralha De Lothric Nossa intenção Não é voltar Para essa muralha É ir até o chefe Então vamos lá Vou tentar Enfrentar o chefe Sozinho Essa primeira vez Se eu não Conseguir Matar ele Aí sim Eu vou Summonar alguém Anel do sacrifício Que é Caso você morra Você não perder Suas almas O inimigo Já está ali Me esperando Vou deixar ele Passar Isso Pegar um braseiro Que é um item Importante Bom E vamos lá Vou descer Essa plataforma Matar Esse cara Estou matando O pessoal Aqui com a flecha Para Não Desperdiçar Essas flechas Que eu tenho Eu acho Que eu vou precisar Da maior quantidade Possível Deles Para Enfrentar O chefe Vamos lá Abaixa A guarda Morreu Cadê o outro? Eu sei que tem Dois de vocês Aqui Está lá em cima? Ah não Está aqui Embaixo Vamos lá O próximo Maldito Vamos Abaixa a guarda Colega Isso aí Pronto Bom Agora dá para Descer Com segurança Tem um monte De símbolos Aqui Para sumonar O pessoal Nesse início Aqui está Bem prestativo Mas a intenção É enfrentar O chefe Deixa eu colocar A resina De pinho dourado Na arma Na arma Não Os atalhos Aqui Tirar A bomba Incendiária Não precisa Disso Agora Então vamos lá Assim que você Chegar próximo Ao portão O chefe Ele vai aparecer Nessa tela Tchau NessaAss Então a primeira fase desse chefe não é complicada Ele vai ser chato mesmo a partir da segunda fase A primeira fase fica sempre perto dele, se possível atrás Assim que ele mudar para a segunda fase O mais sensato a fazer É esperar os ataques que ele vem correndo atrás de você Ele está correndo Depois que ele fizer três investidas Ele vai tentar soltar um barco de gelo Ah, não deu Eu até fui bem Mas ele não usou o ataque do barco de gelo Aí complicou Mas ele não usou o ataque do barco de gelo Mas ele não usou o ataque do barco de gelo